Bom dia, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly Estamos aqui para fazer esse vídeo, para mostrar para vocês Como que é simples desmontar o dispositivo de acionamento do freio O famoso excêntrico do pedal do freio da Vespa X200, o freio traseiro Vou mostrar para vocês aqui Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly Aperte o sininho de notificações e deixe seu like, faça um comentário Olha só, estou com duas carcaças de motor aqui para vocês verem como é que é o passo a passo aqui Eu vou mostrar sobre essa peça aqui, o excêntrico, vocês estão vendo aqui, o excêntrico do freio Está vendo? Isso aqui é duro, forte para caramba, isso não quebra fácil não, viu? A pessoa para quebrar isso aqui tem que ser ninja, né? Ou então tomou pancada, né? Isso aqui não quebra sozinho funcionando não, quebra na pancada, diferente E esse aqui está com a lona, está vendo? Aí dá até para ver aqui, o funcionamento dele Vou pôr ele aqui em uma posição que dá para vocês verem O funcionamento dele, abrindo as lonas, quer ver? Vou tentar segurar aqui de um jeito que dá para ver Olha lá Não, que eu mexo aqui, olha lá, meu dedo aqui, olha Ele abre as lonas e freia a moto Beleza? Aí a gente vai desmontar Eu vou mostrar para vocês como é que desmonta isso Beleza? É muito simples Você vai... Se a sua moto estiver no lugar O motor estiver no lugar Não dá dor de cabeça também não É mais complicadinho um pouquinho, mas dá para desmontar também Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui Beleza pura? Isso aqui, 90% das vezes Ele tem uma travinha aqui Esse tem a travinha, está vendo? Vou botar o flash porque está difícil de ver Aqui tem uma travinha, olha Aqui tem um araminho Olha lá Entendeu? Eu acho que ele atravessa para o lado de cá Ou não? Atravessa aqui, olha Está até com um pedacinho aqui Ou não, deixa eu ver Não estou enxergando, é isso mesmo Aqui, olha É um araminho, é uma cupilha Está dobradinha para cá É outra dobradinha para lá, olha Está vendo aí? A cupilha Agora eu vou mostrar aqui a cabeça da cupilha, olha Então o que a gente vai fazer? É pegar o alicate, né? É pegar o alicate Então aguardo um instante Ó, eu vou tentar Vou mostrar para vocês aqui O motor Vou colocar aqui a carcaça Pompando aqui primeiro Para não ficar fazendo barulho demais Barulheira danada De ferro batendo Vamos ver se está pegando A posição ali A pecinha Aqui Só que ele está dando Uma claridade suficiente Vou colocar aqui para baixo Para vocês verem Do flash Para melhorar Vou dar um zoomzinho aqui Isso é aqui Onde tem A mola Beleza? Então Vamos ver aqui Isso, está filmando O que você vai fazer? Você vai pegar o alicate de bico Né? Vai rodar essa Opa, não cai não Vai rodar essa peça para cá Aí você vai desentortar essa cupilha O alicate de bico Ó Depois eu vou mostrar de pé Para vocês verem Esse alicate de bico meu Que eu amei Gente Está na hora de jogar fora Né? Isso aqui já Já deu tudo que dá Acho que com a chave de fenda Vai ser melhor Com a chave de fenda Vai ser bem melhor Deixa eu buscar A chave de fenda ali Aí, ó Vou pegar a chave de fenda aqui Você vai pegar e levantar As perninhas da cupilha Levantou as perninhas da cupilha Tudo Alicate ruim Que eu fui trazer Pelo amor de Deus Meus alicates minham tudo Alguém veio aqui Pegou meus alicates Esse é meu irmão Que fica vindo aqui Aí Vamos pegar um caro 80 Aqui que eu comprei mesmo É o melhor que está tendo Descarbonizantes Caro 80 Que é bom Para destravar Parafuso Limpar carburador Essas coisas Assim Aplica um pouquinho Para liberar Para ele sair mais fácil Vou mostrar para vocês Aqui Está vendo? Eu já dobrei a perninha Está retinho Agora eu viro ele aqui Aí a cabecinha dele Está por baixo ali A gente deixa o motor Para não cair Ele já está querendo cair Sozinho Olha lá A cabecinha dele Está aqui Aqui Isso aqui é a cabecinha dele Onde está chá de fenda Está vendo? Aí Você vai tirar essa cupilha E esse eixo vai sair Quer ver? Mostrar para vocês Espera aí Vou tirar o zoom um pouquinho Vamos pôr Alguma coisa aqui Estou sempre em pé hoje Estou fazendo esse tempinho Para ajudar vocês Mas eu não estou conseguindo Resolver muita coisa não Uma posição melhor para mim Aqui Para tentar tirar Essa bagaça Sujeira aqui Aqui Não é fácil não Está preso A posição meia chata Não vem Não vai mais que isso Complicado Vou falar para vocês Que é complicado Não quase não Começando a mexer É complicado O motor está querendo cair Aqui O pano já saiu do lugar Está vendo? É assim que é Mexer com o vejo É complicado mesmo Não é fácil não Você está se encaixando aí Que o mecânico cobra caro Vai fazer É só você pegar para fazer Quando você acha Que o mecânico está cobrando caro Que demora só 10 minutos Para fazer Não, deve ser muito fácil Esse cara está cobrando Muito caro Posso saber Que ele já tem experiência Entendeu? Ele está cobrando ali Não é caro não É a experiência dele Está começando a sair Saiu Deixa eu ver se está dando Para ver Não estou vendo Aqui, olha Está aqui na ponta Ali cá Está vendo? Agora a minha Saiu, né? Complicado aqui Consegui Segurar o celular No lugar Legal Aí tirei o pininho Cadê? Já deixei cair no chão Aqui sumiu Aí Ah, não está Aqui, olha Beleza Agora, gente Agora Que é a hora do Vamos ver Né? Aqui, olha Ele vai estar um pouco preso aqui Então você vai pegar A chave de fenda aqui, olha Enfiar a chave de fenda aqui, olha Isso Cai lá embaixo Nossa Que isso Aqui, olha Você vai empurrando ele, olha Vai lá Vai empurrando ele, olha Olha Ó Isso Cai lá embaixo O botão está querendo cair de todo jeito Nunca vi Aí você tira só um pouquinho Aí você vem aqui e dá uma pancadinha nele, olha Tem que sair ali, olha O negócio ainda está agarrado um pouco Você vem e joga mais um óleozinho aqui Aqui, olha Ó Espreme ele lá para baixo Pronto Saiu o bracinho Ó O bracinho está na minha mão Beleza? E na hora de estalar, gente Vocês tem que ter muito cuidado Tirou Coloca na mesma posição Deixa eu limpar essa graxa aqui Ó Você tirou ele Você coloca na mesma posição A posição do trabalho dele é essa, ó Olha aí, ó Vocês montam o trem errado Monta ele assim Aí tem a mola, né? Eu tirei a mola Né? Então, nós de pôr a mola também Deixa eu ver se eu consigo pôr ele De cabeça para baixo aqui Se ele ficar quieto em pé Vai ser bom Aí ele aqui, ó Rapaz Esse trem é complicado, viu? Você está doido Aí, ó Tirei ele, ó Tirou Tá vendo? Tem o furinho aqui, ó Onde eu fio o pininho Você tira Troca esses oringues aqui Aqui tem um oringue, ó Tem um outro oringue aqui Tem um oringue aqui E um oringue aqui Um rachinho Aqui vai graxa Aí você entra com ele aqui Não entra com ele todo Você entra um pouco Segurando com a mão, hein? Complicado, você sabe, né? Como é que é o sofrimento Do Dinelli aqui Tentando mostrar para vocês As coisas Aí você coloca essa peça aqui Né? Com a mão solta É fácil, né? Segurando o celular Não é fácil, não Aí você escolhe aqui Olha a posição certinha Aqui, ó Entrou Bate aqui Aqui com a mão Segurando o celular Não dá Ó Olha lá Beleza? O que acontece? Você vai empurrar ele Só que não vai empurrar ele Todo agora, não Primeiro você tem que pôr a mola E como é que põe a mola? A mola tem que dar pressão Para cá Para trás, hein? Então você tem que pôr ela assim, ó Aqui, como é que ela fica, ó Você põe a mola aqui A mola aqui, ó Enfia a mola E aí você acaba de bater lá, ó Pronto Fechou, né? Aí você vem até o final Passa o pino de novo Aí você vem com a mola Encaixa aqui de baixo Aí, ó Ele tem que ficar empurrando A coisa para trás aqui, ó Beleza? Quando você frear Ele voltar Beleza pura? Aí é muito simples, ó Aí você bota o grampinho lá de novo Olha o buraquinho do grampinho ali, ó O buraquinho do grampinho ficou ali, ó Agora meu Deus, tá todo sujo aqui O buraquinho do grampinho tá aí, ó Tá vendo? Buraquinho do grampinho Deixa eu tentar pôr alguma coisa aqui Para vocês verem Aqui, ó Aqui é o buraquinho do grampinho, ó Beleza? Aí você põe o grampinho e trava E aí não vai ter problema Vocês conseguiram ver aí O funcionamento? Como é que tira? Como é que põe? Vou tentar mostrar de novo, ó Com o zoom agora Agora já tá solto, né? Aí vamos diminuir o zoom aqui Para ficar mais fácil de ver Ó Olha lá A peça tá ali com a mola Você soltou Pode puxar A mola vai cair Ó Caiu Aí você puxa o pino Atrava o bracinho para fora Você tem que tirar o excêntrico todo Para essa coisa aqui sair Beleza pura? A posição dele é essa, ó Olha como é que ele fica, ó Se você pôr ele invertido assim, ó Você não vai conseguir montar, não Ele tem que ficar dessa forma aqui, ó Tá vendo? Não tem erro Beleza pura? Se você gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha com seus amigos Cadê a mola que caiu aqui? Sumiu Aquela aqui Beleza pura? Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Aperte o sininho de notificações Para maiores detalhes Vou mostrar aqui alguns detalhes, né? Para vocês verem Bem aqui, é claro Para mostrar legal Olha só O Exim tá aqui Né? Aqui é o bracinho E aqui é a mola Vou montar ele aqui Para vocês verem Como é que fica montado Aí, ó Ele montado é dessa forma Beleza? Ele fica montado dessa forma Igual eu vou mostrar aqui No outro motor, ó Ó Aqui, ó A mola tá fora aqui Né? É só botar a pressão aqui na mola Com o celular na mão É complicado Isso aqui tá fora Vou tentar mostrar para vocês Coloquei a mola Tem que usar as duas mãos Aí que, ó Ó A posição dele, ó Tá vendo que ele tá fazendo Uma curvinha Jogando para cá, ó É isso aqui, ó Não pode montar errado não Viu, gente? Você montar isso errado Você vai se ferrar depois Não vai dar freio Aí você vai ter que desmontar a roda Você não precisa desmontar o motor E não precisa tirar o motor da moto Não precisa tirar o motor da moto Aqui o motor já tá fora da moto É mais fácil para mostrar Beleza, pura? Se você gostou do vídeo Gostou da informação Deixe seu like Ajuda o canal O canal tá aí para ajudar as pessoas Se você tem alguma sugestão de vídeo Põe aí nos comentários Que eu tento fazer Eu tento fazer Beleza? Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Vespa Vespero de Nelly Aperta o sininho de notificações Deixe seu like E vida longa às vespas Fui